E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, vamos estar almoçando aqui, né família? O almoço de hoje é bem simples, mas porém, um almoço muito gostoso, saboroso. O importante é aquela comida que você tem em casa, como eu sempre digo aí, comida boa, é aquela que você tem em casa. O importante é isso aí, não faltar na sua mesa. Temos aqui arroz, arroz recheado, cebola, no alho e na cebola. Aí tem um feijão aqui também. Aqui família, eu tenho um bife ao molho, ó. Um bife ao molho, muito bom. Uma farofinha aqui de calabresa que minha esposa fez. E aqui família, eu tenho uma salada, como sempre não pode faltar, tomate, pepino, alface. Um suco. Vamos estar almoçando aqui, né família? Colocando aqui agora, família, farofa. Gosto muito de comer uma farofinha, dou muito valor mesmo, uma farofinha assim, feita, muito bom. Temperada com calabresa, com carne seca, ou até mesmo só com manteiga ou com margarina. O importante é ter para a gente se alimentar, né? Então, vocês são servidos? Vamos encher o bucho aí? Vamos almoçar, família. Vamos comer. Vamos lá. Milha, cheguei cedo hoje, bem mais cedo do que ontem, né? Apenas duas e pouca da tarde, hoje eu vim mais cedo. Graças a Deus, né? Tudo bem mais cedo, melhor, porque aí a gente descansa mais, né? Quando chega mais cedo, descansa mais. Olha aí, família. Olha o tanto que ficou, família. Estou com bastante fome hoje. Vamos estar almoçando aí. Amiga, hoje eu vou... Hoje eu vou estar... Lembrando aqui, família... É... Um canal... Um canal que eu assisti. Eu não lembro o nome do canal. Muito bom os vídeos da moça. Ela mora em uma roça. Uma pessoa bem humilde e simples. Eu não lembro o nome agora do canal. Eu até me inscrevi nesse canal. Eu gosto muito, assim, de vida na roça. Sabe, família? Vida no interior. Eu gosto muito. Eu tenho maior valor esses vídeos, assim. Eu gosto demais desses vídeos. Aí eu assistindo, me inscrevi no canal dela. Uma pessoa bem humilde, simples. Você precisa ver. Aí tem um rio. Família, eu esqueci de colocar aqui, ó. O... O limão. Está colocando aqui agora. Esqueci mesmo. E aí, como eu estava falando, família, tem... Ela mostra o rio, né? Ela mora perto do rio. Família, é bom demais, viu? Eu gosto de lugar assim. A tia da minha esposa mora... Em um lugar assim também. Aquele lugar que eu falei que ia gravar... Fazer um vlog. Lembra que eu falei que ia fazer um vlog? Então... É um lugarzinho muito bom. Passar um final de semana a morar. Eu não faço questão de morar, não. Mas... Mas... O lugar é bom. Porque lá tem tudo. Tem mercado. É um povoado, mas é um povoado bem... Assim, bem popular, né? Tem mercado. Tem loja de imóveis. Tem tudo lá. Mas para eu morar... Assim, eu não... Eu não fazia questão de morar, não. Só se não tivesse jeito, né? Aí... Eu gosto mais da cidade, família. Entendeu? Estou lá acostumado já, né? Acostumado na cidade. É... Como eu falei para vocês aí... Eu sou... Sou de Salvador, Bahia. Né? Moro aqui agora. Na cidade de Lelo, mas... Eu sou de... Foi nascido e criado na cidade. Então, assim... O costume, né? Costume já de viver assim. Eu gosto muito. Mas eu gosto de um lugarzinho assim, família, viu? Gosto mesmo. Um lugar... Povoadozinho desse, como eu estou falando. Tem rio. Tem represa. Eu amo lugarzinho. Gosto para passear. Aí... O canal dela, família, é muito bom. Sabe? Mostrando ali a simplicidade dela. Uma comidinha simples, mas... Com certeza estava gostosa daquela comida. Mostrou fazendo ali, né? Falar em fazer. Eu sei que vocês estão sentindo falta. É assim... De eu gravar fazendo a comida. Né? Eu sei que estão sentindo falta. Mas assim, família... Estou trabalhando, né? Quando minha esposa agora voltou de viagem... Antes eu fazia... Porque não tinha jeito. Eu estava trabalhando. Antes de chegar... Eu fazia, aproveitava e gravava. Também minha esposa... Minha esposa que está fazendo... Aí não tem... Assim... Ela não gosta muito de gravar. Entendeu? Aí... Aí também assim, família. É bem trabalhoso a pessoa gravar fazendo, viu? Comida. Né? Ela não vai querer... Ela não vai querer gravar mostrando ela fazendo. Ela não vai querer fazer... Fazer isso e assim. Ela está no direito dela, né? Ninguém é obrigado a aparecer, né? Se não quer. Mas assim... Eu sei que vocês estão sentindo falta aí. Teve até gente que comentou. Alexandre, por que você nunca mais fez vídeo? Você... Gravando o almoço que você está fazendo antes de você comer. Eu não fiz por causa disso, família. Porque... Quando eu falei para vocês, eu estou trabalhando. E ela já está fazendo... Ela faz o almoço, né? E ela já tem assim outras coisas para fazer, né? Assim... Então ela não tem tempo de estar parando para estar gravando. Entendeu, família? Mas quando eu fizer... Eu vou gravar para vocês sim. Sei que vocês gostam de ver, né? Eu vou estar fazendo isso sim. Amiga. Estou pensando em fazer uma live. O que é que vocês acham? Deixa nos comentários aí embaixo aí. Só que eu vou estar avisando, né? Já estou avisando aqui no vídeo. Quando eu fizer um vídeo, eu vou avisar antes, né? O dia que vai ser, o horário que vai ser. Eu vou... Eu vou deixar na comunidade do canal lá. Começou a mosca abusando de novo já. Aí... E aí... Deixar na comunidade o horário que eu vou fazer. A live aí. Um horário melhor que vocês estejam em casa já. A gente tinha chegado do trabalho, né? Eu sei que não é todo mundo que... Vai estar o mesmo horário aí, né? Em casa. E nessa live, eu vou fazer essa live comendo alguma coisa para vocês estarem vendo aí. Vou ver o dia direitinho. E aí... E aí... Eu quero agradecer aí a todos vocês... Que estão... Comentando aí nos vídeos, né? Embaixo. Dizendo que... Gosta muito do canal, né? Teve um inscrito mesmo aí que comentou, dizendo que... Assiste outros vídeos com o mesmo assunto. Né? Dizendo que... Gosta muito desse canal aqui. Isso para mim, família... É... É um privilégio, né? Saber que vocês gostam aqui do canal aqui. Saber que vocês gostam de mim. Então, assim... Eu fico muito feliz por isso aí. Eu amo de verdade. Quando eu abro o vídeo... Ali, né? Entro no YouTube ali que eu vejo os comentários de vocês. Dez, vinte, trinta comentários. Poxa, eu fico super feliz. Se tem curtida... E tem comentário... É porque vocês... Estão interagindo aí comigo, né? Vocês gostam aí... Né? Do vídeo. Gostam do canal. Então, isso para mim é importante demais. Fico super feliz, família. Depois também eu vou estar fazendo um... Vou estar fazendo um pão. É... Pão de pizza aí, né? A pedido aí de meu amigo Mionzinho. Ele tem um canal também no YouTube aqui. E... Ele diz que lá na cidade dele, Pernambuco, lá... Pelo menos na... Na região onde ele mora lá, não tem esse pão. Né? Diz que... Nunca nem viu. Aí eu vou estar fazendo aqui, mostrando para ele. A esposa dele, Ana... Ela gosta, né? De... De fazer culinária, essas coisas assim. Esse dia eu vi um bolo que ela fez lá. Muito bom bolo. E... Ela vai fazer para ele, né? Esse pão aí. Ana, minha amiga, não tem muito segredo. Muita coisa que vocês vão gastar mais aí é no queijo e no presunto. Só isso. Porque o queijo e o presunto é o mais caro, né? Dessa receita aí, o queijo e o presunto é o mais caro que tem. Então... Vocês vão gastar mais nisso. E aí, pois é, família. Aí... É... Estava fazendo esse vídeo. Eu já tinha prometido para ele... Há um tempo atrás que eu já fazia esse vídeo, né? Mas... O meu vídeo é outro tipo de vídeo aqui. Aí não deu para fazer. Mas eu vou fazer. Estava fazendo aí para vocês verem também. Como vocês sabem aí que eu sou padeiro, né? Então, eu faço essas coisas aí. Então, família. Eu sei que vocês vão gostar. Eu sei que vocês gostam de vídeo de receita. Um pão fofinho. A massa é fofinha, família. A fofinha mesmo. Vocês vão ver. Muito top. Vou mostrar o passo a passo como se faz. Vou dar também... Vou dar também... Deixando tudo na descrição do vídeo aí. Entendeu? Deixando tudo aí. Tudo na descrição do vídeo. E aí, eu vou... Caprichar nessa receita aí para vocês. Aprenderem a fazer na casa de vocês. Tá certo? Então... Aguardo aí. Que muito em breve eu vou estar trazendo essa receita de pão de pizza. Nós fazíamos muito lá na padaria onde eu trabalhava. O pessoal chegava, lanchava muito esse pão. Ele não era... Ele não era muito caro. O pessoal era o que o pessoal mais comprava para lanchar, assim, na hora. As pessoas não iam trabalhar, né? Ou... As pessoas não iam para casa almoçar. Estavam trabalhando lá mesmo, não trabalham lá. Aí comprava o pão. Aí comprava refrigerante, ou então suco. E comia ali mesmo, ali. E... Fazia um... Obrigado. E fazia uma refeição... Muito legal. Fazia uma refeição muito legal. Entendeu? O pessoal gosta demais. E aí, o que é que acontece? Vendia muito, família. Vendia bastante mesmo. Entendeu? Vendia bastante. É um pão muito saboroso. Um pão gostoso. Não é muito caro de se fazer. Você não vai gastar muito queijo, muito presunto. Pouca coisa, entendeu? Assim, pouca coisa você faz. E dá para você comer com sua família. Dá para você tomar um café. Entendeu? Um lanche da tarde. Muito top. Eu vou fazer aqui. Vou estar trazendo para vocês essa receita. Vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão gostar da receita. E vão estar fazendo a casa de vocês aí. Família, já terminei aqui, ó. Almocei. Almocei aqui. Está vendo? Está bom tudo, família. Salada também. A salada era só minha. Eu já comi. O suco também eu bebi. Então, família. O que é que acontece? É... Vou falar uma coisa para vocês aqui. Tem muitas pessoas aqui no canal. Muitas pessoas não, né? Na verdade, não é muitas pessoas. Família, já terminei. Eu vou colocar aqui para o lado um pouquinho para eu conversar com vocês. Quer dizer, conversar mais, né? Aliás, é a respeito disso que eu vou falar mesmo. Tem duas pessoas, duas inscritas aqui do canal. Eu não sei se ela é inscrita. Ou se assiste só por assistir mesmo. Né? E aí, o que é que acontece? Fica comentando coisas feias aqui, né? Falando, ah, você conversa demais. Você conversa para não sei o quê. Fica falando palavras feias, né? É... E eu não... Eu não... Eu não jamais... Eu vou estar brigando com inscrito aqui. Gente, eu só acho o seguinte. É... Eu já perguntei, né? Para realmente os meus inscritos mesmo que gostam de mim. As pessoas que gostam de acompanhar o meu canal aqui. Que não gostam só de me ver comendo calado. A pessoa gosta de ver, né? Eu comentando, eu interagindo com elas. Eu mesmo, eu não gosto de, assim, assistir um vídeo onde a pessoa está comendo ali calado. Eu, se eu entrar em um vídeo desse aí e começar a assistir e ver a pessoa comendo calado sem falar nada, eu mesmo não assisto mais. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de ver a pessoa comendo e não me deixar sozinho. Eu gosto de ver a pessoa comendo e interagindo comigo, falando. Então, tem algumas pessoas, né? Uma, algumas não. Duas pessoas só que eu ouvi isso aí. E todas as duas são mulheres, né? É... Comentando bobagem aqui no canal. Ah, porque você conversa demais. Se você não conversasse tanto assim, o vídeo ficaria melhor. Família, ó. O que é que eu faço com esses comentários aí? Eu excluo. Bom, eu vou lá, excluo os comentários, acabou. Entendeu? Não vou estar discutindo, não vou estar dando ibope pra essa pessoa. Não vou estar bloqueando ela. Pode continuar aí assistindo meus vídeos. Eu sei que você gosta. Se você está comentando aí é porque você gosta. Entendeu? Então, não vou estar de maneira nenhuma bloqueando você. Continue assistindo meus vídeos. Continue comentando sua bobagem aí. Todos os comentários bestas que você comentar, eu vou excluir. Entendeu? Simplesmente vou fazer isso. Não é? Como eu já falei, não vou estar brigando aqui com inscrito nenhum. Não vou estar brigando. Aliás, vocês pra mim são muito importantes. Mas eu acho assim, né? Se a pessoa, família, não quer assistir, acha ruim porque eu, como falando, né? Que eu sei que meus inscritos, vocês que gostam de mim, gostam. Que eu interajo assim com vocês. Eu acho assim, as pessoas que não gostam, tem que se retirar. Entendeu? Simplesmente faz isso, né, família? Quem não gosta de assistir o vídeo, né? Porque eu converso ali com medo. Simplesmente não assiste mais, gente. Não tem problema. Aqui, assim, eu faço questão, né? As pessoas que realmente gostam de mim. As pessoas que realmente gostam da maneira que eu sou. Gostam do canal aqui, né? Da maneira que eu trago aqui, da maneira que eu interajo com vocês aqui. É esse tipo de pessoas que eu quero aqui no meu canal. As pessoas que não querem assistir, não tem problema. Não gostam. Eu vou continuar falando. É meu jeito de ser. Eu sou assim, tagarela mesmo. E eu falo, eu mesmo comendo, eu vou conversar. Aliás, eu já perguntei, já fiz uma pesquisa aí. Eu perguntei aos meus inscritos aí. O que é que eles achavam, né? Se eles preferiam comer calado ou preferiam comer, né? Interagindo. Todos aí, todos falaram. Não, Alexandre, continue falando. Pra mim, o vídeo fica melhor assim. Então, essas pessoas que eu quero aqui comigo. Tá certo? Então, se já gostou do vídeo, ó. Senta o dedo no like aí, pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Peço a vocês também que compartilhem meu vídeo, pra outras pessoas conhecerem o canal. E também, ó. Ative as notificações. Porque assim, ó. Você vai ser lembrado. Porque às vezes, gente, o YouTube não tá notificando a pessoa. Se isso não estiver acontecendo com você. Eu quero que você... Teve até pessoas que me perguntam, Eu quero achar que eu não tô recebendo seus vídeos. O que é que você faz? Pega ali, ó. Desativa as notificações e ativa de novo. Entendeu? Ou então, ó. Se desescreve, né? Cancela a inscrição ali. E escreve de novo. Se inscreve de novo. Aí, e ativa as notificações. Assim, vai chegar de novo as notificações pra você. Quando eu postar vídeo aqui, tá certo? Então, obrigado pela atenção. Ficam todos com Deus. Gente, por favor. Já como eu peço em todos os vídeos. Vão lá no meu outro canal de tratamento capilar. Dê essa força pro amigo de vocês aí. Vão lá se inscrever pra me ajudar, tá certo? Vou tá deixando aqui, ó. Primeiro comentário. O link do canal. Primeiro comentário fixado. E também na descrição do vídeo. E tá lá na minha comunidade. Obrigado pela atenção, família. Amo todos vocês. E comenta muito aí embaixo aí. Ficam todos com Deus. Tchau, tchau.